Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 1, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Inipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Oficio Executivo encaminhando em regime de urgência o projeto de lei número 69 de 2011 que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria do Estado de Esporte e Lazer e Juventude. O Sr. Prefeito pede urgência na aprovação desse projeto. Coloque em votação o pedido de urgência e a possibilidade das comissões emitirem os pareceres ainda hoje e votarmos esse projeto na ordem do dia da presente sessão. Os Srs. Vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência e a votação do referido projeto na ordem do dia de hoje permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vou solicitar para o Sr. Secretário que já faça a leitura dos pareceres referentes a esse projeto. Parecer número 133 de 2011. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 69 de 2011. O projeto de lei número 69 de 2011 que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria do Estado de Esporte, Lazer e Juventude e visa convênio para o recebimento de recursos para a realização de reformas do ginásio de esporte Domingos Martucci, Domingão. Dessa forma, ao analisarmos a referida matéria, ressaltamos que a mesa reveste da legalidade, estando portando em ordem, para ser deliberada pelo plenário. É ao nosso parecer a consideração dos senhores vereadores. Sala das Comissões, 11 de julho de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes, Presidente. Vereador Adalberto Fassina, Secretário. E vereador Luiz Carlos Dandiva, Relator. Parecer número 134 de 2011. Parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei número 69 de 2011. Recebido para estudo o parecer do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria do Estado de Esporte, Lazer e Juventude, ressaltamos que, sob o aspecto financeiro, o mesmo está apto para ser deliberado pelo plenário, uma vez que o convênio será firmado sem ônus para a municipalidade, que tão somente se incumbirá de oferecer local apropriado para a realização dos cursos. É ao nosso parecer a consideração dos vereadores do Estado das Comissões, 11 de julho de 2011. Vereador Paulo César Gandolfi, Anão, Presidente. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, Secretário. E vereador Tiago Roberto Mair de Souza, Relator. Ofício Executivo, respondendo ao requerimento número 70 de 2011, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que solicitou informações sobre a realização de propagandas nas ruas com moto e carro de som. Coloco referido ao ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo, respondendo ao... Pois não. O pedido feito pelo vereador Zelazo Pereira de Oliveira para que seja lida a resposta na íntegra está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Resposta ao requerimento número 70, de autoria do vereador... 71, de autoria do vereador Zelazo Pereira de Oliveira, que solicitou informações sobre a equipe de futebol de campo profissional contratada pela atual administração para participar de campeonatos em nome da cidade. Em atenção ao requerimento, temos a informar. Não houve até a presente data processo licitatório para a contratação dos serviços mencionados, salientando apenas que foram contratados durante essa administração quatro empresas. quatro empresas sediadas em nosso município para a realização desses serviços, sendo que todas as empresas cobram o mesmo valor por hora de propaganda, R$ 25,00 a hora. Quando a solicitação dos novos vereadores sobre o envio de cobras de procedimento licitatório e recibos e comprovantes de pagamentos, temos a informar que, devido ao grande número de requerimentos solicitando cópias de documentos, fato esse que vem gerando enormes gastos ao Executivo Municipal, colocamos a documentação à disposição dos novos vereadores para a averiguação junto a esse setor de compras e licitações, onde os interessados, inclusive, poderão dirimir eventuais dúvidas. Coloco, mais uma vez, a inteira disposição para demais esclarecimentos, salientando apenas que todas as ações dessa atual administração são éticas e transparentes, e esse setor de compras e licitações estará sempre disposto a entender quaisquer as informações dos novos vereadores, inclusive sem a necessidade de requerimento específico, sem mais para o momento, aproveitando para reiterar meu protesto de elevada estima e consideração, respeitosamente de seu aprecio dos reis, gerente do setor de compras e licitações. Oficio Executivo, respondendo ao requerimento número 71 de 2011, de autoria do vereador Zé Lázio Pereira de Oliveira, que solicitou informações sobre a equipe de futebol de campo profissional contratada pela atual administração para participar de campeonatos em nome da cidade. Eu vou solicitar para que o Sr. Secretário também faça leitura na íntegra dessa resposta. Em atenção ao requerimento, temos a informar. A contratação dos atletas e treinadores se deu através do processo solicitatório número 59 de 2010, tipo convite número 30 de 2010, tendo como objeto a contratação e parceria com a Liga Profissional de Futebol, para assessoria e para profissionalização das categorias de base de futebol, Amador e Aguaí, firmado através do contrato número 36 de 2010. Quanto à solicitação dos novos vereadores sobre o envio de cópias do procedimento licitatório, temos a informar que, devido ao grande número de requerimentos solicitando cópias de documentos, fato este que vem gerando enormes gastos ao Executivo Municipal, colocamos a documentação à disposição dos novos vereadores, para averiguação junto a este setor de compras e licitação, onde os interessados, inclusive, poderão dirimir eventuais dúvidas. Coloco, mais uma vez, a inteira disposição para demais crescimentos, salientando apenas que todas as ações da atual Administração são éticas e transparentes, e este setor de compras e licitação estará sempre disposto a atender quaisquer desinformação dos novos vereadores, inclusive sem a necessidade de requerimento específico. Sem mais para o momento, aproveito para reiterar meu protesto de elevada estima e consideração. Respeitosamente, dirceu o aprecio dos leis. Ofício Executivo. Respondendo ao requerimento nº 72 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Fassina, que solicitou o razão dos pagamentos efetuados de serviços prestados por pessoa física. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício. Alexandre Queiroz Emílio e Silvio Henrique Reder, representantes dos funcionários municipais. Apresento reivindicações dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Comunicados. Ministério da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, informando a liberação de recursos financeiros. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Pareceres nº 131 e 132 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei nº 68 de 2011, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aguaí a celebrar convênio com o autotrânsito, centro de formação e treinamento de educação de trânsito limitada, objetivando a execução de cursos diversos. Anuncio o referido projeto na pauta da ordem do dia da presente sessão. Requerimento nº 95 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros. Solicito razão da empresa SS Silveira. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 62 de 2011. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Dalva Ferreira Casagrande. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pois não, seu vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras. Senhor presidente, gostaria da gentileza do senhor, como nós vamos entrar em recesso, o senhor não poderia pôr essa matéria de hoje em votação, tudo hoje? O senhor vai ter que esperar só em agosto. Se o senhor pudesse, não for, causar empecilho. Eu só gostaria de fazer uma pergunta para o vereador. Seria essa moção em específica? Eu vou colocar em votação a possibilidade, uma vez que a sessão da data de hoje é a última antes da Câmara entrar em recesso, o retorno será no dia 8 de agosto, a próxima sessão. Então, no intuito de viabilizar essas moções aqui, o quanto antes, eu vou colocar em votação aqui, para que seja incluído na pauta da ordem do dia da presente sessão. Senhores vereadores que forem favoráveis à inclusão dessas moções para serem votadas na presente sessão, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 63 de 2011. Vereador Tiago, Roberto Maia de Souza e demais vereadores. Ao senhor Antônio Vandenbroek, pela assunção ao cargo de presidente do Rotary Club de Aguaí. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da presente sessão. Moção de pesar, número 64 de 2011. Vereador Cezinho e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Elaine Mara Grilo. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da presente sessão. Indicação, número 527 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Renter a indicação que solicitou providências visando instituir, nas unidades de ensino do município, área de segurança escolar. Indicação, número 528 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Renter a indicação que solicitou a criação do Conselho Municipal de Pessoa Portadora de Necessidades Especiais. Indicação, número 529 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Renter a indicação que solicitou a colocação de símbolo internacional de acesso em todos os locais que possibilitem o acesso e circulação de pessoas portadoras de deficiência no município de Aguaí. Indicação, número 530 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Renter a indicação que solicitou estudos visando a inclusão de festival de música gospel no calendário de eventos municipais. Indicação, número 531 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Renter a indicação que solicitou o envio de projeto de lei que cria campanha de incentivo à admissão de pessoas idosas no mercado de trabalho em Aguaí. Indicação, número 532 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Recolocar a placa de identificação do estádio municipal doutor Delmar de Guaranha. Indicação, número 533 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Providenciar a retirada ou a devida sinalização do redutor de velocidade construída na estrada vicinal Guaí, Espírito Santo do Pinhal. Indicação, número 534 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Providenciar mais uma van para o transporte escolar dos alunos residentes nas remediações da estrada vicinal Guaí, Espírito Santo do Pinhal. Indicação, número 535 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Reparos no muro da linha férrea na Avenida Presidente Castelo Branco, em frente ao número 469. Indicação, número 536 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Adição de flúor na água que abastece o município. Indicação, número 537 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Intercessão junto à Irmandade Santa Casa de Misericórdia, visando o retorno do atendimento do convênio do IANSP, em Aguaí. Indicação, número 538 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Intercessão junto à Vigilância Sanitária, visando aumentar o número mensal de castrações de cães e gatos em Aguaí. Indicação, número 539 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Indico o nome da senhora Jacira Pinto Ribeiro, para denominar logador o municipal. Indicação, número 540 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Limpeza geral no Parque Interlagos. Indicação, número 541 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Manutenção preventiva em todas as vans que transportam os estudantes para os outros municípios. Indicação, número 542 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Solicita o envio de projeto de lei, tratando sobre a concessão de cestas básicas às famílias carentes de Aguaí, conforme o outro projeto anexo. Indicação, número 443 de 2011. Vereador Luiz Carlos Landiva. Interseção junto ao eletro, visando a manutenção das luminárias na rua Washington Luiz, altura do número 803. Indicação, número 444 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Aquisição de fardamento para efetivo da Guarda Civil Municipal de Aguaí. Indicação, número 545 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e José Lázio Pereira de Oliveira. Realização de campeonato de futebol de campo amador em Aguaí. Indicação, número 546 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Construção do redutor de velocidade na rua Wilson Barbosa Braga. Proximidades do número 135. E indicação, número 547 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Reparos na pavimentação asfáltica da rua Joaquim Paula Cruz. Altura do número 152. Não havendo mais matéria em pauta com relação ao expediente, algum vereador deseja fazer uso da palavra? Nenhum vereador? Com a palavra o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Seu presidente, vereadores, senhoras e senhores aqui presentes e ouvintes da internet, boa noite. Eu gostaria de fazer um comentário de uma das indicações que eu fiz nessa noite. É com algumas pessoas que me procuraram para pedir aumentar o número mensal de castração de cães e gatos pela nossa cidade. Sendo que a prefeitura pagava quatro animais por semana e hoje reduziu para dois animais. Então peço aí que esforços para que volte o número desses animais aí, voltando a quatro. Com relação aqui a outro requerimento que não foi lido aqui na íntegra hoje, com relação à propaganda nas ruas de moto, de carro e som. Então esses requerimentos é para que venham nossas mãos para ver onde está sendo aplicado certos gastos. No caso aqui, apenas de 24 do 8 a 31 do 12, R$ 2,750. No mês 4, R$ 2.500,00 de propaganda de rua. E no fim aqui, no mês de novembro, R$ 875,00. Totalizando aí em quatro meses, R$ 6.105,00 com propaganda de rua. Então esse requerimento é para que venha em nossas mãos, para que seja fiscalizado, para ver onde está sendo enviado esse dinheiro. Outra indicação que eu coloquei aqui, e que vem, estou sendo sempre cobrado, é com a limpeza geral aí do Parque Interlagos. Muitas pessoas que frequentam lá, têm reclamado pela sujeira do parque. Então peço aí estudos aí, para que volte a limpar o parque, para que a população possa aproveitar aí. No mais agora, obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra durante o expediente? Com a palavra, o vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu queria só comentar sobre a indicação que eu e o vereador Zelazio fizemos hoje, hoje cedo, que é a indicação número 545 de 2011, onde o assunto é a realização de campeonato de futebol de campo amador. Então o assunto que está aqui, eu vou falar, é o que está acontecendo na nossa cidade, que a gente está pedindo providência ao prefeito, para que não pare que não aconteça mais isso. Tendo em vista que não tem sido realizado em nosso município campeonato de futebol amador forte e de expressão, como é de tradição em Aguaí. Tendo em vista que as equipes de Aguaí têm se deslocado para as cidades vizinhas, um exemplo dela é a cidade de São João do Boa Vista, para disputar campeonatos naquele município. Tendo em vista que são equipes de fortes e que têm se destacado sendo finalistas dos campeonatos daquela cidade. Tendo em vista que o grande desempenho das equipes de Aguaí e de outras equipes estão demonstrando interesse em disputar o campeonato em São João. Quer dizer, está indo mais equipe para lá no próximo campeonato. Tendo em vista que em Aguaí há poucos anos tínhamos campeonatos muito disputados e com grandes equipes, tais como Vila Nova, São José, Embarque, Farmais, Nova Era, entre outras. E com o descaso e incompetência do Departamento Municipal de Esporte houve um desmanche dessas equipes e hoje não existe mais. Tendo em vista que faz ocorrer nos últimos campeonatos desanimar ainda mais os atletas, treinadores e todas as pessoas envolvidas com o futebol local, pois estamos há mais de 40 dias sem o jogo da final e provavelmente não ocorrerá. Indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento Municipal de Esporte e envie esforços visando a realização de campeonatos de futebol de campo amador forte em nosso município para que não ocorra essa demanda ainda maior dos times de nossa cidade, uma vez que o nosso campeonato desvalorizado pela atual administração acarreta em desmotivação e desânimo para os atletas aguaianos, treinadores e amantes do futebol de Aguaí. Então, o ano passado saíram para uma contratação de uma equipe de futebol profissional. Está até aí a resposta do requerimento onde contrataram o treinador, contrataram os jogadores para fazer estudo e tentar também profissionalizar alguns jogadores. Dessa contratação desse treinador que ele ia formar jogadores profissionais, eu pergunto quantos jogadores profissionais esse cara formou. Nenhum. Ele só pegou o dinheiro dos jogadores aí, da moçada, levou embora e sumiu. Então, aí a gente pediu, fez o requerimento, o requerimento não veio por completo, a gente vai ter que fazer de novo o outro requerimento depois de voltar do recesso, pedir na documentação total e também pedir para que volte a fazer campeonato aqui em Aguaí forte para dar valorização aos nossos atletas. Obrigado a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra durante o expediente? Eu, antes de encerrar o assunto do expediente e iniciar a ordem do dia, hoje nós temos quatro projetos a serem votados na ordem do dia de suma importância. Um deles é com relação ao concurso público, outro deles é com relação a um projeto do governo federal para a manutenção das estradas rurais, que é o Provias, um terceiro é com relação à celebração de convênio com o autotrânsito e um quarto que ingressou na data de hoje também que é uma celebração de um convênio para verbas junto à Secretaria do Estado do Esporte, Lazer e Juventude para o Domingão. E também as moções de pesar que vai ser votado na data de hoje. Então, em respeito à quantidade de pessoas presentes na sessão hoje, eu gostaria de perguntar para os senhores vereadores se eles julgam necessário a gente suspender a sessão por alguns minutos para iniciar a ordem do dia ou se a gente pode... Então, vamos suspender a sessão por cinco minutos para a gente iniciar a ordem do dia. Obrigado. E aí 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 A moção de aplausos E aí 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 Aplausos ao Sr. Antônio Vandenbruck pela assunção ao cargo de Presidente do Rotary Club de Aguaí. A moção de aplausos nº 63 de 2011 está em discussão. Em votação, Srs. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A moção de pesar nº 64 de 2011, pelo falecimento da Sra. Elaine Mara Grilo. A moção de pesar nº 64 de 2011 está em discussão. Em votação, Srs. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 58 de 2011, do Executivo. Crie empregos junto ao quadro efetivo do município e da outras providências. O Projeto de Lei nº 58 de 2011 está em discussão. Com a palavra, o vereador Adalberto Fassina. Boa noite, Presidente da Câmara. Colegas vereadores. Internautas, senhores e senhoras presentes. A gente está vendo aqui um grande contingente de funcionários públicos da nossa Prefeitura. que deixaram o conforto dos seus lares para vir brigar aqui pelos seus direitos. Parabéns. Vocês estão lutando pelo aquilo que vocês merecem. E eu vou fazer um pronunciamento aqui com base na sinceridade, com base na verdade, como sempre caracterizou tudo o que eu faço na minha vida. Nós, essa bancada, de cinco vereadores da oposição, e tivemos até o apoio dos três vereadores aí do PSDB, nós estamos lutando pela melhoria de salário de vocês. E nós condicionamos, nesta casa, a aprovação de alguns projetos, está certo? Em troca de algum benefício para vocês que estão precisando. E vocês que acompanharam esse projeto desde a primeira vez, perceberam que nós pedimos, até de maneira irregular, três pedidos de vista, porque a gente estava negociando e esperava uma abertura maior da administração do prefeito. Primeira luta nossa surgiu quando vocês que trabalham acima do horário e merecem horas extras quando vocês, de 60 horas mensais, caíram para 54 e depois foi determinada uma queda para 40 horas semanais, sendo que a gente sabe que tem funcionário que faz 80, 90, 100, 120 horas extras por mês. Essas 60 horas que nós sempre pagamos é uma pequena maneira de retribuir aquilo tão grande que vocês fazem para a administração e para a população de Aguaí. Mas era um benefício. Nós compramos essa briga com a administração, como também compramos a briga para a melhoria de salário para outros funcionários que não fazem hora extra. o que é justo. Vocês ganham pouco e trabalham bastante. Depois de três pedidos de vista, finalmente o prefeito atendeu a nossa convocação para uma reunião e dessa reunião também participaram os cinco vereadores da oposição, participou o prefeito e participou também o contador da prefeitura, que é uma pessoa íntegra e imparcial. E nós lutamos. Essa reunião durou uma hora aproximadamente e nós lutamos por tudo aquilo que vocês merecem. mas nós confessamos que nós conseguimos pouco. O que nós conseguimos? Que todos aqueles, todos, não só motoristas, vejam só, todos funcionários da prefeitura que fazem hora extra vão ganhar 56 horas e não mais as 40 nem as 54. Vão ganhar 56. É um acordo verbal com a administração. A gente espera que esse acordo seja cumprido. Caso contrário, vocês nos avisem. Lutamos também por outros funcionários. Lutamos por um aumento percentual de todos os funcionários e lutamos também pela cesta básica ou cartão de alimentação. A briga foi tenaz e o contador da prefeitura nessa reunião trouxe dados para nós provando que a nossa prefeitura realmente está sem dinheiro. Nossa prefeitura, infelizmente, está quebrada. O aumento no percentual para todos os funcionários está inviável por causa da lei da responsabilidade fiscal que a prefeitura está em torno de 50% de gasto com a folha. Optamos, então, pela atuação de um cartão de alimentação ou a cesta básica de R$ 150,00 que não incide, não produz impacto no 60% da folha de pagamento. E a revelação que o contador fez que nem para isso a prefeitura tem dinheiro. eu só gostaria de concluir, nós pedimos pelo menos, então, uma cesta de R$ 100,00 para cada um e daria R$ 70,00 aproximadamente por mês que dá um custo anual de R$ 840,00. E o contador falou, não tem dinheiro a não ser a não ser que o prefeito corte alguma outra coisa. Eu não posso cortar alguma coisa, está certo? Então, nós estamos, então, o que eu quero dizer para vocês, que vocês, funcionários, merecem toda a nossa atenção, nós vencemos uma pequena batalha, mas a guerra não terminou. Então, outra coisa que foi falada na reunião, que só dois ou três funcionários que vêm lutar aqui na Câmara, e hoje eu vejo com satisfação que estão os dois, três, mas estão todos vocês brigando pelo aquilo que vocês merecem. Então, eu quero deixar bem claro nessa casa, nós vamos aprovar o projeto da criação de cargos. Vamos. Vamos. Vamos aprovar. Fez parte de uma negociação nossa, nós não estamos aqui para mentir para ninguém, a creche precisa ser inaugurada, muitas mães precisam deixar suas crianças na creche, e o postão da Vila Braga tem que ser colocado em funcionamento. O que eu quero dizer é o seguinte, nós ganhamos apenas uma batalha, mas a guerra continua, e nós vamos vencer essa guerra, porque essa bancada está unida enquanto não tiver um aumento, está certo, para melhorar a condição financeira de vocês, nós vamos continuar na luta, e nós vamos fazer de tudo para bloquear nessa casa as leis que chegarem às nossas mãos. Esse é o nosso compromisso, eu estou sendo muito sincero e muito leal com vocês e com o resto da população, como eu sempre fui. não minto, o que aconteceu foi realmente isso. A prefeitura tem onde cortar, tem, tem que ter uma vontade política, tem que pensar acima de tudo em vocês, e deixa a política de lado. Tem, tem, e nós vamos lutar por isso, vocês vão desculpar, vocês merecem mais, aqueles que quiserem me criticar sabem que eu estou sendo sincero de coração para vocês, porque nós estamos nessa luta junto com vocês. Obrigado. Mais, mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Mais nenhum vereador deseja fazer uso da palavra? eu, não havendo mais vereador, eu só gostaria de fazer uma observação, que eu também tenho respeito e apreço por todo o funcionalismo. Eu gostaria, eu gostaria também de pedir, pedir para vocês, calma, que eu quero explicar, ok? Eu entendo, eu entendo, eu entendo, o anseio, respeito. Eu gostaria, gentilmente, de pedir silêncio para a gente conseguir dar continuidade na nossa linha de raciocínio. eu também sou um dos que vem reivindicando melhorias aqui para o funcionalismo. Quem? Senhores, eu vou pedir gentilmente, novamente, que vocês tenham respeito à educação, na mesma medida que a gente está tendo com vocês. Eu repito que eu respeito a reivindicação de vocês, e eu gostaria de terminar a minha linha de raciocínio. Ok? Quem? Veja bem, isso não é uma decisão nossa da Câmara, né? Aí é uma questão... Veja bem, olha, eu vou tentar finalizar a minha linha de raciocínio, e eu entendo e respeito o descontentamento da categoria, e imagino que todos vocês vêm persistindo nesse aumento salarial por vários meses. Agora, veja bem, para essa decisão ser tomada, aqui é necessário a gente distinguir um pouco... É necessário a gente distinguir a função do legislativo e a função do executivo, né? Essa Casa de Leis, ela está aqui para aprovar os projetos, agora, decisões de ordem de remuneração não parte da Câmara Municipal, né? Ela parte da Prefeitura. Agora, veja bem, para isso, o contador da Prefeitura Municipal, que é uma pessoa que tem afinidade tanto com situação quanto com a oposição, veio a essa Casa de Leis esplanar todos os números existentes na Prefeitura hoje e a possibilidade de dar um aumento salarial para a categoria como um todo. Eu havia dado a ideia para o prefeito há uns 60 ou 90 dias atrás, de, em vez dele dar a cesta básica, ele converter o valor da cesta básica e disponibilizar num cartão para que todo o funcionalismo pudesse escolher como melhor gastar esse dinheiro, se seria num supermercado, se seria numa padaria, se seria numa farmácia, tá? Infelizmente, infelizmente, o próprio contador da Prefeitura teve aqui, falou com todos os vereadores dessa Casa de Leis e deixou claro através de números mostrando as receitas e as despesas da Prefeitura que nesse momento infelizmente não é possível, né? Agora, em contrapartida, em contrapartida, tem um ataque a ser cumprida por parte da promotoria, um acordo que foi feito entre o Ministério Público e a Prefeitura e não é somente agora, é da época que o doutor Adalberto também estava em caráter de interinidade na Prefeitura, que é a obrigatoriedade da inauguração dessas creches até o final do ano. Então, não é uma simples vaidade de querer inaugurar a creche, pelo contrário, é uma necessidade, é um anseio da população, as creches estão prontas, elas precisam ser inauguradas. O atendimento no pronto-socorro, hoje, por uma questão de estrutura, não só no município de Aguaí, como em grande parte dos municípios, o atendimento, ele deixa a desejar em determinados momentos. É necessário inaugurar esse posto de saúde da Vila Braga. Ele vai trazer melhorias na qualidade do atendimento e vai atender as pessoas que precisam daquele bairro que também vieram aqui nessa Casa de Leis, reivindicar a inauguração desse posto de saúde. Em nenhum momento eu tenho convicção aqui que não só o prefeito, como nenhum vereador dessa Casa de Leis, deixa de reconhecer o funcionalismo, deixa de saber que vocês são pessoas competentes e faz jus ao cargo que tem. O problema é que o momento infelizmente não é possível dar esse reajuste. E eu entendo e respeito as vaias de vocês, respeito do descontentamento de vocês, a gente está aqui, nós que somos homens públicos, estamos aqui sujeitos a isso, agora infelizmente nós temos que nos pautar no que vai trazer benefício para a população também. Vocês têm que ser reconhecidos, mas nós também não podemos condicionar a inauguração das creches do posto de saúde da Vila Braga e reprovar esse projeto tão importante que pode ser os filhos de vocês que vão estar sendo beneficiados com isso também. Isso não exime a nossa luta como vereador aqui nessa Casa de Leis em reconhecer a categoria. Foi aprovado a semana passada o plano de carreira dos professores. É óbvio que a categoria como um todo merecia um plano de carreira. Agora, tudo tem que ser feito no seu devido tempo. Eu acho que a Prefeitura é como o orçamento que tem na nossa Casa. Às vezes, nós temos que tirar o pé do acelerador em determinadas coisas para conseguir fazer que o orçamento do mês dê certo. O que nós não podemos e eu falo aqui em nome de todos os vereadores e a palavra continua aberta para o vereador que quiser explanar a sua opinião, o que nós não podemos é deixar de votar um projeto importante que se trata de creches, se trata de uma exigência do Ministério Público e um posto de saúde da Vila Braga que está pronto, que foi investido muito dinheiro lá para terminar esse posto e o posto está pronto. Então, nós não podemos deixar de inaugurar. Eu acho que é falta de bom senso a gente reprovar um projeto importante como esse. Agora, repito, isso no exime que nós estamos aqui para lutar sim pela melhoria e a categoria do funcionalismo. Mas, infelizmente, o momento não dá para casar essas duas coisas de condicionar esse aumento em função das circunstâncias do fluxo de caixa que o próprio contador da prefeitura veio aqui nessa casa de leis e explanou. Ele é um técnico que está lá há décadas, acredito que há duas décadas, não tenho exatamente há quanto tempo ele está lá, mas ele é uma pessoa extremamente confiável no que diz respeito à transparência dos números. E ele diz que, infelizmente, é inviável fazer um reajuste nesse momento a não ser que houve uma queda na receita no mês de junho na casa de um milhão e trezentos mil reais agora na receita de junho. Os prefeitos que já passaram por lá, nós temos aqui dois, o vereador Luiz Antônio Milanês que terá também oportunidade se ele desejar fazer o uso da palavra, o doutor Adalberto sabe dessa sazonalidade no mês de junho e no mês de julho. Há uma tendência de queda na captação de receitas do município no mês de junho e julho. Para quem foi administrador lá tem conhecimento desses nomes. Então, eu repito, nenhum vereador aqui é contra reajuste, pelo contrário, todos aqui fazem repetidas indicações repetidas, solicitações para o prefeito para trazer melhoria para a categoria. Eu tinha que deixar claro isso para todo mundo, eu respeito cada um de vocês que está aqui e entendo a revolta de vocês, mas infelizmente nesse momento por questão de orçamento não é possível o reajuste por parte da prefeitura para a categoria como um todo. O que ficou acordado, o vereador Adalberto Fascina já confirmou isso aqui. Havia um ataque feito com a procuradora do trabalho com relação eu... Senhor, eu vou pedir para o senhor não interromper mais a sessão, vou pedir para o senhor se retirar. para finalizar com relação a quantidade de horas de ataque ficou discernido ficou só para finalizar a linha de raciocínio eu gostaria de esclarecer com relação às horas extras ficou acordado entre legislativo e executivo o pagamento das horas extras que até então havia uma má interpretação do ataque que até então foi proposta entre a procuradora do trabalho e a prefeitura. O prefeito aprofundou a pesquisa com relação à CLT e detectou que vai poder ser paga às 56 horas para toda a categoria do funcionalismo na medida da necessidade na medida da necessidade se existir a necessidade de fazer horas extras essas horas extras serão pagas em caráter de normalidade aos sábados existe um adicional de 100% para quem faz as horas extras então se pode se fazer duas horas em cada sábado vai dar oita horas no mês automaticamente ela se transforma em 16 e vai dar 56 horas que era também uma reivindicação da categoria eu também acho que foi uma conquista pequena mas repito infelizmente isso é o momento não tem como ser diferente dessa situação ok? mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? com a palavra o vereador Pedro Bias Filho eu queria me explanar para todas as pessoas que estavam aqui mas infelizmente eu acho que não vai ser dessa maneira que os funcionários vão conseguir melhor coisas que os professores da semana passada conseguiu nessa casa eu só estou eu só quero me me falar que são duas coisas distintas que está acontecendo porque está dando a impressão que nós estamos votando hoje aqui um projeto que é contra o aumento do funcionalismo público sabe? estão estão levando uma coisa para outro lado o que acontece? o vereador está aqui para votar um projeto se chegar um projeto de aumento do prefeito para o funcionário eu vou votar agora o que a gente está votando hoje aqui é um projeto para cargos certo? é um projeto para concurso público coisa que esses funcionários que estão reivindicando aumento eles já estiveram do outro lado e necessitou de um concurso público para estar dentro da prefeitura hoje agora o que está acontecendo é casos que não dá para entender não tem que vir aqui brigar com a gente a respeito do salário nós estamos aqui para votar o que o prefeito manda isso tem que ser de autonomia do prefeito municipal se ele está com o orçamento quebrado se é por competência ou falta de competência da administração eu como vereador não tenho nada com isso eu quero que fique bem claro isso eu estou votando um projeto hoje aqui que é para que? é um concurso público eu não estou votando um projeto que é contra aumento de funcionalismo público sabe? porque está dando a impressão que a gente está votando contra o funcionalismo público eu não estou votando contra o funcionalismo público coisa que eu nunca fiz nessa câmara e coisa também que eu nunca fiz foi votar contra emprego e jamais hoje eu viria aqui e votar contra emprego pode ser até que o prefeito não tenha competência e dinheiro para quê? para fazer um concurso público porque ele não vai ter verba para isso mas vai jogar em cima de quem? dos vereadores que rejeitaram o projeto? ô gente para com isso aqui não tem idiota certo? se ele tiver dinheiro para fazer concurso público se tiver verba ele faça está autorizado agora não vem querer jogar o servidor público contra os vereadores sabe? eu estou votando hoje aqui um projeto de lei que autoriza o prefeito municipal a abrir concurso para quê? para abrir cash para fazer o que ele quer fazer eu não estou votando nada contra o funcionalismo público eu queria deixar só isso claro muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? com a palavra o vereador Tiago Maia de Souza eu queria só cumprimentar que eu ainda desafio ele se ele vai conseguir inaugurar tudo isso que ele está falando pode ser que ele nem inaugura tudo isso então ele joga nas costas dos vereadores a desaprovação desse concurso desse projeto para depois vir jogar falar que a gente reprovou os empregos então está aí na mão dele os cargos vão ser aprovados o concurso talvez vai ser aberto e vai ficar na mão dele para inaugurar todas essas creches que tem que inaugurar e os postinhos tá? então vamos ver aí o que vai acontecer no decorrer do tempo mais algum vereador? em votação os senhores vereadores que forem favoráveis a aprovação do projeto permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 65 de 2011 do executivo autoriza o poder executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A. e dar outras providências correlatas o projeto de lei número 65 de 2011 está em discussão eu só gostaria de esplanar sobre esse projeto de lei que está para ser votado agora nesse momento agradecer aqui a presença do Conselho de Desenvolvimento Rural representado aí pelo Fernando Francisco Germano Antônio Carlos Simonetti e os agricultores rurais aqui presentes para explicar para que não fique dando um sentido ambíguo e mal explicado isso aqui como já saiu alguma notícia distorcida aí no jornal da oposição né esse projeto ele é um projeto ele é uma linha do governo federal tá não é um empréstimo que está sendo feito aleatoriamente pela prefeitura e no banco do Brasil a respeito do que colocaram no jornal no qual eu prefiro não fazer comentário até porque quem colocou essa matéria no jornal sabe do profissionalismo que a gente tem na instituição financeira que a gente trabalha separando o profissional bancário e o profissional vereador então eu gostaria de explicar que essa linha é uma linha do BNDES é uma linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento por que o Banco do Brasil? existe dois agentes do governo federal no país Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal o Banco do Brasil fomenta a agricultura ele é agente do governo federal o principal papel social do Banco do Brasil é fomentar a agricultura e o principal papel social da Caixa Econômica Federal é fomentar a habitação então veja bem por que Banco do Brasil? porque o Banco do Brasil no município a Caixa Econômica Federal tem um posto de atendimento então como existem algumas peculiaridades a nível de documentação necessária para se montar esse dossiê porque é uma linha de crédito que vai ser encaminhada para o Banco Nacional de Desenvolvimento que é um projeto do governo federal é bastante peculiar tem muitos documentos para ser exigidos esse é o motivo diferente da ironia que fizeram no jornal então eu estou aqui explicando não estou revidando com relação ao jornal o jornal coloca o que bem entender ok? e o jornal melhor do que ninguém sabe do profissionalismo que a gente tem na instituição que a gente trabalha nós nunca vamos misturar o nosso trabalho a instituição no qual a gente trabalha com a política então eu tinha que deixar claro isso esse projeto é uma linha do governo federal que se chama Provias há exemplo do caminho da escola que é para financiamento de computadores então veja bem o que que significa o Provias Provias é para aquisição de máquinas e equipamentos pesados Patrol por exemplo todos sabem das circunstâncias em que se encontram as nossas estradas rurais acredito que a maioria aqui se não sabe nós temos muitos quilômetros de estradas rurais e se as estradas rurais do município não tiver em condições para se trafegar como é que os produtores rurais vai escoar a sua produção como é que os produtores rurais vai pegar a sua produção o seu dia a dia ali na zona rural e levar até o fornecedor a sua produção rural é necessário que tenha equipamentos existem equipamentos para manutenção das estradas rurais hoje? existem mas existem equipamentos antigos velhos que quebram constantemente e a manutenção de um equipamento antigo e usado é caro então qual que é a intenção desse projeto? a intenção desse projeto é para a aquisição de máquinas novas para manutenção das estradas rurais é para que essa máquina nova num ciclo de 90 dias coloque em prática tudo o que tem que ser feito a nível de melhorias nas estradas rurais para os produtores rurais que precisam escoar a sua produção e que também geram receita para esse município e que tem que ser respeitado como moradores desse município também todos são merecedores de qualidade de atendimento por parte da prefeitura municipal então como que se funciona esse financiamento esse financiamento ele é pago em 60 meses ele é fomentado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento e ele tem uma taxa muito atrativa muito pequena os encargos que é gerado nesse financiamento é TJLP que é a taxa de juros de longo prazo que ela é mensurada trimestralmente ou seja ela é medida a cada 3 meses que com o cenário econômico que nós estamos vivenciando já há alguns anos ela está estável então é um financiamento muito barato ele chega na casa de 0,75 ao mês a taxa de juros é menos de 1% para comprar máquinas novas para manutenção das estradas rurais para atender as reivindicações dos produtores rurais que merecem o nosso respeito então vejam bem diferente do que falaram que a prefeitura vai contrair empréstimo tudo bem não deixa de ser empréstimo mas vamos medir o custo-benefício desse empréstimo é para compra de equipamentos novos que vai trazer que vai favorecer e vai trazer benefício para a zona rural e com um custo que vai ficar aproximadamente na casa de 17 a 18 mil reais a parcela desse financiamento por mês as máquinas velhas que existem no estoque da prefeitura hoje dá uma manutenção altíssima por mês aqui nessa casa de leis a gente algumas sessões teve aqui os vereadores comentando que tem máquina que está parada lá uma máquina antiga não me recordo o ano dela mas é uma máquina acredito com mais de 20 anos de uso surrada que precisa de reforma que precisa de melhorias que vai ficar aí na casa de 70 mil reais para reformar uma máquina que vai continuar velha então nós estamos falando de equipamentos novos eu estou explicando esse projeto porque eu vi esse comentário no jornal e a gente preferiu não acionar a assessoria de imprensa do Banco do Brasil que é uma instituição muito respeitada e que a gente não tem o hábito de misturar instituição financeira com política inclusive os vereadores que aqui estão sabem do profissionalismo que a gente trabalha naquela instituição financeira tá ok é pra finalizar esse projeto ele veio os pareceres favorável até porque existe as resoluções por parte do governo federal existe uma grande quantidade de municípios da micro região que vem fazendo uso dessa linha de crédito e trazendo benefício direto pros moradores da zona rural ok era isso que eu tinha pra explicar aí pros vereadores com relação a esse projeto das peculiaridades da linha do custo-benefício da taxa de juros e da importância desse projeto tá ok o assunto continua em discussão algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi senhor presidente com relação a esse financiamento eu acho que faltou assim mais discussões eu acho que tem é lógico pessoas interessadas nós também que somos comerciantes da cidade a gente gostaria que sim tudo fosse mil maravilhas mas esse projeto com o dia de hoje nós reprovamos estamos reivindicando o aumento do salarial dos funcionários e a gente abriu um financiamento de 18 mil reais pra prefeitura por mês eu acho que poderia ser discutido com mais com mais determinação mais clareza esse financiamento com relação a essas máquinas sucateadas eu estive presente junto com o vereador Thiago lá na Super Tractor essa máquina está desde outubro parada lá e justamente por falta de verba não é uma máquina de décadas sucateada uma máquina que sendo consertada hoje pelo que falou o proprietário da Super Tractor ela sendo arrumada aí na casa dos 60 70 mil reais ela será hoje terá um custo aí de 400 mil reais uma máquina dessa foi dito pra nós lá uma máquina essa máquina não mas não uma nova essa máquina que está lá da prefeitura essa máquina usada então acho que nas minhas conclusões existe plano sim de governo através de deputados projetos que a gente pode pedir plano do governo que tragam as máquinas pra consertar nossas estradas já teve outras vezes que isso aconteceu é um setor carente eu tenho certeza disso que é um setor carente por todo lugar que eu vou eu vejo os estragos nas estradas e a nossa cidade é a acho que a cidade até da da laranja né a cidade do estado acho que do país né que tira o maior número de nota né então como todos vem dizendo aqui uma prefeitura numa situação no vermelho do jeito que vem acontecendo eu acho que a gente tem que pensar melhor nisso daí que mande outro projeto talvez pra gente se analisar melhor ou que sentamos aí e esclarecemos melhor esse fato aí o assunto continua em discussão mais algum vereador? com a palavra o vereador Adalberto Facina bem eu já venho a esta tribuna com meu voto declarado eu sou contra o projeto meu voto é contra eu acho eu acompanho várias administrações públicas em nosso município há muitos anos eu não me lembro não me lembro mesmo tem um milanesa aí que é um prefeito mais antigo do que eu não me lembro da prefeitura de Aguaí ter contraído empréstimo em branco em banco pra comprar maquinário eu não lembro não sei se você lembra tá certo então pra mim uma prefeitura que recorre a um banco pra pagar 0,75 de juros ao mês que é maior do que a poupança tá certo pra mim isso aí é um atestado de incompetência prefeitura com arrecadação fechando seis meses em quase 30 milhões de reais de arrecadação teria que ter uma previsão um estudo tá certo uma organização severa não gastar com coisas desnecessárias como a gente sabe que foram gastas conclusão é a história da cigarra hoje tá faltando é a mesma coisa que o indivíduo que ele faz festa na casa dele gasta dinheiro com churrasco tal na hora que ele precisa comprar uma geladeira ele vai financiar numa casa baía tá certo então pra mim isso aí é um atestado de incompetência eu sou contra é uma dívida que vai passar pro próximo prefeito a gente não sabe quem que é tá certo então eu sou formalmente contra tá certo eu acho que a nossa prefeitura teria condições se tivesse um planejamento adequado teria condições de comprar essa máquina à vista como em sete meses de governo eu comprei uma random uma reta escavadeira zero quilômetros por 300 mil reais que está trabalhando hoje sem quebrar tá certo então faltou o que faltou uma previsão faltou um estudo detalhado vamos pegar esse dinheiro não vão fazer placa de rua tá certo não vamos pintar as ruas da cidade por 200 mil reais tá certo vamos guardar esse dinheirinho para uma coisa mais importante máquina na estrada é importante muito importante eu também sou tá certo um agricultor tá certo muito fajuto mas sou tá certo eu sei que faz falta mas eu acho que nós não vamos tapar um buraco de uma incompetência administrativa eu vou levar esse esse anseio para o prefeito que ele já tem conhecimento dessa necessidade né a situação no momento das máquinas rurais realmente deixa a desejar porque são equipamentos velhos né e eu vou jogar o projeto pra votação antes quero perguntar se mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com relação a esse projeto com a palavra o vereador Luiz Antônio Milanese senhor presidente mesa diretor senhores vereadores senhoras senhores aqui presentes olha quando chegou esse projeto aqui vou ser bem franco pra vocês doutor Adalberto falei que seria até contra mas eu vejo andando pelas estradas municipais aí tive com marreira hoje ele falou não tem condições nós a gente não tem condições de arrumar estrada não tem máquina não tem nada então veja bem esse esse financiamento doutor Adalberto quando nós fomos prefeito eu comprei duas votos de velador e estão aí trabalhando parece que estão trabalhando aí velinha deve ser essa daí que está lá deve ter sido eu comprei acontece o seguinte na nossa época não tinha facilidade como tem hoje como o nobre presidente da câmara disse aí do financiamento pelo Banco do Brasil pelo BNDES mas acontece o seguinte a necessidade é tanta mas é tanta de arrumar as estradas municipais porque quando eu vou daqui para o sítio do meu cunhado do Joãozinho Pires Valim há um degrau no quilômetro 20 ali entrada à esquerda há um degrau se você não passar pelo menos a 0.2% de velocidade ali você tomba o carro então é o DR que não conserta as estradas Aguaí Pirassununga é a pior estrada do Brasil e assim meus queridos vereadores público aqui presente nós temos somente 700 quilômetros de estradas municipais para ser arrumada aqui em Aguaí e as que são arrumadas é algumas usinas que passam por aí que arrumam as estradas então doutor Adalberto a gente teria que pensar mais nesse financiamento dessa moto niveladora aqui eu acho que nós poderia até paralisar um minutinho a reunião para a gente conversar sobre isso daí porque já é para ser aprovado isso daqui ou reprovado porque nós não temos máquinas nós não temos máquinas então é um sonho dos agricultores hoje aqui que estão aqui presentes ter uma máquina nova trabalhando aqui uma moto niveladora trabalhando aqui a bancada do PSDB é favorável a compra dessa máquina porque esse dinheiro não vai sair da prefeitura vai sair do banco então é por isso e a compra e a compra eu estou vendo inclusive gente que é tem que está querendo até me vaiar aí que é fazendeiro e lá eu arrumei muita estrada de vocês naquela época com as moto nivelador então tem gente hoje aqui tem gente hoje aqui que precisa ser arrumada mesmo porque o ICM que eles pagam para a prefeitura de Aguaí a prefeitura tem que reverter isso em trabalho por isso nós somos a favor a bancada do PSDB é a favor muito obrigado com a palavra o vereador Tiago Roberto Maia de Souza senhoras e senhores eu queria só corrigir o vereador que me antecedeu o dinheiro vai sair da prefeitura sim vai pagar os 18 mil por mês então quem vai pagar é a prefeitura só complementar aqui o vereador Adalberto disse teve gastos desnecessários que daria para comprar máquinas exemplo quadro da prefeitura 15 mil reais estudo para tirar linha férrea 140 mil reais pinturas das escolas 140 mil reais as praquinhas trânsito tudo bem podia pôr lá na estrada rural consertada colocar cada praquinha estrada rural corrigida também 50 e poucos mil reais então eu quero aqui já o produtor rural antecedeu ali e falou eu do PTB o vereador Serginho do PTB o vereador Bill PMDB o vereador Zé Lázaro o vereador Adalberto do PMDB o vereador Zé Lázaro do PDT eu assumo o compromisso de amanhã fazer ofício reivindicar junto aos nossos deputados esse projeto que vai ser votado agora que a gente pediu antecipação dele para ser votado hoje que é de 130 mil reais é um recurso para conserto do ginásio de esporte reforma do ginásio de esporte a gente conseguiu através do deputado Campos Machado assim o Bill já conseguiu várias coisas com o deputado Baleia doutor Adalberto também o Zé Lázaro com o seu deputado o pessoal do PSDB pode fazer essa reivindicação reivindicar a máquina já que nós somos um dos maiores pagadores de impostos rural tira bastante nota rural a gente tem esse trunfo na mão para reivindicar que vem essas máquinas que vem o programa o programa o programa Melhor Caminho já veio conforme está no jornalzinho já veio o ano passado e eu ouvi de vários produtores rurais aonde foi gasto e eu fui ver fui investigar foi gasto 350 mil na estrada Morro Vermelho aí quem é produtor rural que acessa que transita nessa estrada confere comigo vê se foi gasto isso mesmo lá 350 mil reais nessa estrada do Morro Vermelho inclusive o vereador milanês acompanhou comigo a gente foi lá dar uma olhada nisso então reivindicar de novo esse programa Melhor Caminho e vir de novo para Guaí para poder melhorar e só para complementar a máquina também a moto niveladora que está em Campinas ela tem um forte valor econômico e arrumando ela já saiu a licitação já saiu o convite agora tarde mas saiu quase um ano depois mas saiu 56 mil reais ela vai arrumar por completa e vai vir para Guaí acho que mais 20 dias 30 dias ela já vai estar em Guaí já é uma máquina que vai poder dar algum suporte claro que não vai resolver mas a gente está assumindo o compromisso aqui de pedir aos nossos deputados que revendiquem que venha dinheiro ou venha máquinas para poder arrumar aí a situação das estradas agora pedir empréstimo a Guaí nunca precisou de pedir empréstimo para ninguém para pedir em banco para nada nunca fez empréstimo e não vai ser dessa vez que a Câmara vai aprovar financiamento seja ela para a máquina seja ela hoje é máquina amanhã pode ser para computador para outros bens para carro para outro tipo de coisa isso a gente não vai autorizar e não vai passar aqui nessa Câmara obrigado a todos mais algum vereador com a palavra o vereador Zelazo Pereira de Oliveira senhor presidente senhores vereadores senhores e senhoras aqui presentes a minha palavra vai ser curta olha só eu também tenho uma pequena propriedade rural eu uso a estrada rural há 50 anos há 50 anos ela é ruim nunca foi diferente passa a máquina lá tira uma casquinha de 5 centímetros melhora 3 dias 3 dias depois está do mesmo jeito porque nunca teve um trabalho eficiente nas estradas rurais do nosso município porque é é um trabalho para inglês ver né nós não temos um trabalho feito à altura das nossas estradas rurais mas não é um trabalho eficiente nunca foi bem feito na nossa no nosso município tanto é que pode ver que cai no município de Mujiguassu as estradas são diferenciadas o trabalho é feito de outra forma são baluadas jogam água fora da estrada aqui eles jogam água dentro da estrada e outras coisas a mais ninguém quer beber a sua água joga no do vizinho é um desmano total então nós temos um problema sério no nosso município mas eu quero lembrar os senhores vereadores que nós tivemos no início desse mandato oito meses do Adalberto fascina e ele mandou para aqui um projeto de lei onde pediu uma verba de suplementação para adquirir uma patroa essa patroa não era financiamento não era nada a prefeitura assumia toda a compra dessa patroa era uma patroa zero e foi rejeitado aqui nessa câmara na época o presidente fazia parte da nossa da nossa bancada faltou um vereador nós tínhamos só três e nós perdemos aqui na votação no dia da votação desse projeto e nós não conseguimos comprar essa patroa que seria no ano agora de 2009 2010 foi enviado esses dias não era financiamento não era empréstimo não era nada aquele dia não precisava da máquina hoje já precisa da máquina financiar eu estou há quase 16 anos aqui na câmara também nunca vou ter projeto algum para empréstimo então eu também sou contra o projeto dessa forma vamos arrumar outra forma para comprar essa máquina ou vamos fazer reparo nessa que nós temos aí já deixo meu voto aqui antecipado dessa forma eu sou contra mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra em votação os senhores vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão o projeto de lei número 65 de 2011 foi reprovado com os votos contrários do vereador Adalberto Sérgio Luiz de Alcântara Martucci José Lázaro Pereira de Oliveira Pedro Biaso Filho e Tiago Roberto Maia de Sousa projeto de lei número 68 de 2011 do executivo autoriza a prefeitura municipal de Aguaí a celebrar convênio com autotrânsito centro de formação e treinamento em educação de trânsito limitada objetivando a execução de cursos diversos o projeto de lei número 68 de 2011 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 69 de 2011 do executivo autoriza o poder executivo a celebrar convênio com a secretaria do estado de esporte lazer e juventude o projeto de lei número 69 de 2011 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade passaremos as explicações pessoais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci gostaria de falar a respeito de uma indicação que eu fiz a indicação número 369 de 2011 estudos no sentido de tornar mão única de direção às ruas General Carneiro e Almirante Tamandaré na sessão passada o vereador Amaury também fez essa indicação para que se fizessem estudos na modificação do trânsito e eu não sei o presidente você chegou a passar lá hoje viu que estava mexendo é eu eu já percebi que foi alterado eu acredito que a alteração está sendo feita em caráter experimental para ver a viabilidade se a mão que ficou para General Carneiro vai ser melhor dessa forma e para Almirante Tamandaré e talvez depois estudar uma possibilidade de inverter se assim a gente perceber que não foi de forma funcional não porque da forma que eu fiz essa minha indicação é que se passe subindo a 15 de novembro a passar assim sem falar os nomes da rua mas passando em frente do supermercado marino que se virasse à esquerda e colocaram ali na contramão ela está no meu sentido ela ficou contrária na sua na sua indicação acredito que você colocou em sentido contrário do que foi feito sentido 15 capitão ok o que acontece é o seguinte existe ali no supermercado marino a carga e descarga de mercadorias por parte do supermercado então foi feito um estudo na prefeitura que aparentemente julgaram melhor dessa forma eu acredito que nada impede da prefeitura analisar se porventura ficou de forma a contento ou se existe a possibilidade de inverter as mãos eu acho que é necessário aguardar alguns dias para ver a funcionalidade do fluxo do trânsito para se necessário fazer uma tentativa de inversão ok só para concluir vereador é porque a maioria dos caminhões que chegam para fazer as descargas normalmente chega pela avenida então para que se ele vire ali ele tem que fazer mais um quarteirão e fazer um contorno que eu acho que e mesmo na hora de ir embora ele não tem acesso ele tem que fazer mais uma volta no quarteirão então eu achei que ficou um pouco esquisito no meu ponto de vista eu não vou discutir estudo a não ser que chegue na próxima hora que voltar seja invertido o trânsito da 15 e da capitão conforme o vereador Bill até comentou numa outra sessão que também seria uma alternativa mas o que acontece é o seguinte a inversão do trânsito na 15 de novembro na capitão Silva Boas foi estudada quando de alguma reformulação do trânsito mas segundo uma pesquisa que foi feita com todos os comerciantes início, meio e fim dessas ruas a 15 de novembro 90% foi contra a inversão então como a gente procura fazer democracia e trazer melhor funcionalidade inclusive para a parte interessada que são os comerciantes que comercializam seus produtos ali a gente procurou ter consenso repito respeito a sua opinião e afirmo que assim da mesma forma que o colega acha que não ficou legal dessa forma eu acredito que se porventura inverter vai ter alguém também então a gente tem que trabalhar acredito com a opinião da maioria então eu acho que eu vou solicitar para o departamento de obras da prefeitura para que faça um novo estudo junto aos comerciantes para analisar aprofundar essa pesquisa e avaliar se há a necessidade de inverter o que é público e notório e está decidido é que ambas as ruas não pode ter mão dupla isso já foi uma evolução ou seja tanto uma quanto outra tem que ser mão única é inviável a mão dupla naquelas ruas ali em função do aumento da quantidade de veículos no município e tudo mais agora eu acho que essa possibilidade é uma possibilidade que dá para estudar e avaliar no decorrer do dia o que vai ser melhor para a população como um todo é só para complementar eu tenho um comércio ali na rua e conheço alguns comerciantes que hoje estavam todos aparentemente revoltados e eu não fiquei sabendo de nenhuma pesquisa conforme você tem dito que foi feita uma consulta com os comerciantes ninguém sabe dessa alteração no entanto que está até um caos e até perigoso porque eu acho que quando se muda uma mão sei lá falasse na rádio colocasse no jornal um meio de comunicação alertando essa possibilidade de repente até foi colocado e eu não ouvi foi colocado veiculou pela rádio a guarda municipal estava presente lá hoje eu no momento que eu cheguei de manhã eu percebi que a guarda municipal teve presente o tempo inteiro no intuito de viabilizar é óbvio é óbvio vereador repito respeito a sua reivindicação repito reafirmo que a gente tem que analisar se há necessidade de inverter mas assim é óbvio que quando você altera o trânsito por mais que você divulgue porque foi divulgado sim na rádio tá ok foi divulgado por mais que você divulgue é necessário um tempo de adaptação e que inspira cuidados lá no intuito de evitar um acidente ali de uma pessoa que não está acostumada e acaba virando ali indevidamente em alta velocidade e vem a colidir com algum veículo mas isso está sendo feito essa inspeção e repito vamos analisar a possibilidade de inversão não sou eu que vou decidir isso nem o senhor a indicação foi feita no intuito de deixar a mão única está definido agora se precisa inverter ou não vamos levar essa reivindicação à prefeitura e ver a possibilidade disso acontecer a gente aguarda os estudos tá mais outra coisa que eu gostaria de falar que foi feita uma indicação minha e do Thiago hoje então mais uma reivindicação aí que é um pedido de todos para que se troque esses uniformes que alguns estão tendo algumas dificuldades tendo que trabalhar com uma farda arremendada eu acho que é um pouco chato então eu acho que merece todo o respeito e que estude aí a possibilidade de novas compras mas muito obrigado mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? com a palavra o vereador Adalberto fascina bem nós estamos hoje na última sessão do semestre essa casa vai entrar em recesso vai ficar duas sessões duas segunda-feiras sem exceções vai voltar dia 1º de agosto e eu estou encerrando esse semestre praticamente da mesma maneira que nós começamos as nossas indicações não são atendidas pela administração e eu vou citar um exemplo quem vai em direção ao Jardim Aeroporto sabe que tem a ponte do Itupéva a ponte estreita não dá para passar dois caminhões ao mesmo tempo talvez dois carros apertadinhos e foi construído em cima dessa ponte uma passarela para pedestre e ciclista eu passo lá uma vez por semana então há exatamente nove meses teve uma chuva tem uma erosão junto a ponte e tem um buraco lá ao lado da ponte foi colocado lá um caminhão de terra que eu achei que fosse provisório provisório de nove meses é uma gestação então às vezes você avalia uma pessoa por pequenos detalhes vejam só quantas pessoas a pé e de bicicleta poderiam usar aquela passarela e não conseguem porque a prefeitura deixou um monte de terra que cresceu até uma árvore em cima pedestre ou ciclista tem que desviar não pode usar aquela passarela e sofre um risco muito grande de se atropelar de morrer teve acidente mas graças a Deus Deus e a Guaiano não morreu pra mim isso aí é um descaso é um descaso perante um bairro que a gente sabe que é um bairro pobre mas é um bairro que tem moradores de dignidade pagam seus impostos e merecia ter o devido respeito e o devido cuidado como teve agora os comerciantes do centro que tiveram a rua tá certo com o seu trânsito remodelado e por que nós vamos deixar esses coitados do Jardim Aeroporto cada vez que passam lá sofrer um risco de ser acidentado e morrer por uma incompetência da administração eu tenho certeza que ninguém da administração nem o prefeito passa por lá eu passo e quase toda semana vem alguém pedir pra mim pra consertar aquela ponte eu fiz indicação vereadores fizeram indicação eu fiz um requerimento e o requerimento veio dizendo que a prefeitura estava aguardando orçamento pra fazer aquela obra se der 5 mil reais na minha mão eu faço aquilo pra mim vai desculpar é um descaso é um bairro que só é lembrado na hora de buscar os votos então tem que ser lembrado agora pra dar o conforto o respeito a que eles merecem fica aqui a minha indignação vou pedir novamente senhor prefeito lembre daquele povo vai lá consertar aquela ponte amanhã é o mínimo que o senhor pode fazer pelos moradores do Jardim Aeroporto obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus eu agradeço o comparecimento de todos convoco para a próxima sessão após o recesso e encerro a presente